Caralho, tá pra nascer, né? Deixa, deixa soltar o bagulho, pô. Vem, 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 vem cá, vem cá, só danadinha que eu te mostro que é rom Meu nome é cachorrão, putaria é meu sobrenome Deixa eu fazer uma conexão, o bagulho é doido e a hora é essa O meu peruca se encontra com a taxereca Então senta com o esposinho ficando de perna aberta O meu peruca se encontra com a taxereca Aqui é o trem louco, gestão inteligente, neurótico leozinho O piloto tá de frente, tem a R, tem a K Meia, dois e blocada, conhecidos em Caxias como o Ziggy Sabarca Tudo monitorado, olha o que eu tô te falando Quando passa na entrada, os radis tão avisando Hoje é dia de baile, tudo que eu sempre quis Vem piranha da 25 e da Vila São Luíno Minas, 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 minas não apina, não aprende que nós é putão Nós só quer curtir a vida, não quer compromisso não Nosso bonde é porra louca, é muita chota envolvida Na segunda é a Patrícia, na terça é a Mayara Na quarta peguei a Letícia, na quinta com minha Tamara Na sexta é a Adriana, Sabadão é a Marcela E no domingo tô comendo a Gabriela É, é, é assim, é, 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 é assim mesmo Eu que falei, se tu quer pegar mulher é só falar que é DJ DJ Melo que tá tocando e as novinha arruma trinta Eu vou sarrar, vou sarrar, com a glock na tua buceta Eu vou sarrar, vou sarrar, com a glock na tua buceta Se vacilar com o bonde, ela vai cortar tua cabeça Eu vou sarrar, vou sarrar, com a glock na tua buceta Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado